Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Facebook Pay. É isso aí, ele já chegou, já está aí, já está lá na tua conta do Facebook. Talvez você nem sabia que ele já existe e que está dentro do Facebook para você já ir lá e poder configurar e adicionar seu cartão de crédito ou débito, tá bom? Lembrando que ele vai funcionar e vai auxiliar muito para quando depois que for conferir, que estiver disponível no WhatsApp para você utilizar para fazer pagamentos, campanhas e transações de dinheiro aí, tá? Então ele vai funcionar nisso aí. Então é muito importante que você, de repente, já comece a acompanhar toda essa evolução do Facebook Pay e adicionando já teu cartão. Não sabe onde é que fica e onde se encontrar o Facebook Pay no teu Instagram? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar, tá bom? Ah, e se você é novo nesse canal e quer acompanhar todas essas novidades sobre as redes sociais e tudo mais, então já se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho logo abaixo porque o Facebook Pay é novo, tá? Então vai ter novidades vindo, quentinhas, sempre por aí. E se você é inscrito no canal, você com certeza vai ficar por dentro de tudo, tudo que é novo, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. Música Música Então pessoal, muito bem, com a minha conta do Facebook aberto, olha só, estou aqui no Facebook antigo, eu quero fazer com os dois aqui para mostrar para vocês. Então com o meu Facebook aberto, você vem aqui em configurações, tá? Vai clicar em configurações. E aí logo abaixo aqui, pessoal, bem facilzinho, Facebook Pay. Você vai clicar aqui, ó, então viu que já está disponível aí, tá? As suas configurações do seu Facebook. Então aqui é o painel de controle do Facebook Pay, tá? Painel inicial, o histórico aqui, pagamentos recorrentes, as configurações, as configurações é para você adicionar aí os seus dados e tudo mais, tá? Então você pode ver aqui que vão começar em configurações, você pode adicionar os seus dados. Muito importante é aqui, ó pessoal, sempre adicionar um PIN de segurança, o meu já está ativado, tá? E aqui na moeda brasileira, tá? Pagamentos recorrentes, então não tenho nenhum. Históricos aqui de pagamento, eu não configurei minha conta ainda, por isso não tem nada, nem comecei a utilizar, tá bom? E o painel inicial é aqui para você então adicionar a sua conta de cartão aqui. Você vai clicar ali e vai adicionar crédito ou débito, beleza? Então, bem simples e fácil, colocou os seus dados, dados do cartão no caso e clica aqui em salvar. Salvou, já vai estar atualizado ou uma conta do Paypal, se você tiver, né? Clica aqui então para adicionar, tá bom? Ele vai pedir para abrir uma nova janela e tudo mais. Aqui então o saldo, né? Recorrenta é o seu saldo, tá? Então, é o saldo que você tem. No caso eu não tenho nada, né? Porque ainda não ativei minha conta aqui, tá? Então tá aqui, ó. Quando você fizer alguma compra usando o Facebook Pay, o histórico aparecerá, de pagamentos aparecerá aqui. Então você pode depois clicar em ver tudo também para ver todas as transações que você fez. Tá? E vamos lá, olha só. Para você fazer aqui para o modelo novo, tá? O novo Facebook. Ah, eu tenho o novo Facebook. Como é que faz para ele achar aí a função do novo Facebook? Então, se você não sabe ainda como usar o novo Facebook, esse aqui é o modo clássico, você vem aqui e clica aqui nessa setinha aqui para baixo, vai abrir aqui as configurações para baixo aqui, ó. Vamos? Olha, eu não sei para vocês, mas o Facebook para mim está ficando muito lento. Então aqui, ó. Aqui embaixo você vai ter aqui, ó. Mudar para o novo Facebook. Você vai clicar aqui, tá? E ele já vai mudar a sua cara dele aí. O Facebook, ele já vai estar mudando automaticamente. É bom até ir se acostumando com o novo Facebook, porque com certeza eles vão deixar, vai ter uma opção daqui a pouco que vai mudar para o novo e não vai ter mais como voltar aí para o modo clássico. Então é bom que você já, você já ir se acostumando com essa versão aqui. Ah, o meu está escuro. Por quê? Porque eu deixei em modo black, tá? Então se você quiser deixar o teu também em modo escuro, simplesmente vai clicar aqui, Modo escuro ativado. E se você não gostou dessa opção e ainda você tiver essa opção de voltar para o modo clássico, é só mudar. Mas sugiro que você comece a utilizar já esse novo modelo. Então para chegar lá no Facebook Pay, você vai vir aqui em configurações e privacidade. Vai vir depois em configurações. E aqui embaixo, você desce um pouquinho abaixo. Você já vai ver aqui, ó. Facebook Pay. Bem aqui, ó. E aí, né? Mesmo procedimento que a gente fez. Você vai clicar nele para abrir aqui os dados aqui. Abrir a aba aqui do Facebook Pay. Então abriu aqui, ó. E aí tem o mesmo esquema, né? Histórico de pagamentos, pagamentos, configurações. Você vem aqui para adicionar teu cartão, crédito e débito. Lembrando que então vamos ter que aguardar as novidades que vêm aí pelo Facebook Pay. E claro, aguardar a liberação do funcionamento no WhatsApp. Aí, o WhatsApp que vai estar funcionando as formas de transações, pagamentos e tudo mais. Então, pessoal. Beleza? Olha só. Vamos interagir aqui com o canal e eu vou perguntar para você. Você já sabia? Você já sabia que já existia a função aqui dentro do teu Facebook? Se você já sabia, comenta para mim aqui na descrição que já sabia. Sim, já sabia. Se você não sabia que ele já estava disponível aí no teu Facebook para configurar, coloca para mim aí que você não sabia, tá bom? Assim eu consigo saber se esses vídeos aqui estão sendo bem interessantes para vocês. E também, se vocês quiserem, podem comentar se vocês querem saber sobre mais o Facebook Pay para mim acompanhar e também levar sempre novidades aí para vocês, tá bom? E para isso, claro, preciso que vocês estejam inscritos. Se você é novo, já se inscreve aí para acompanhar as novidades que vêm aí sobre as redes sociais. Toda semana temos vídeos novos. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já, deixa aquele like legal aí embaixo, tá? E vem novidades, mais novidades, como sempre, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.